Com o talento nas mãos e a fábrica improvisada dentro de casa, é que um italiano se diverte produzindo macarrão. Desde pequeno, ainda na Itália, seu Ângelo aprendeu com a sua mãe a pôr a mão na massa. Desde a Itália minha mãe fazia, eu ajudava, ela fazia a massa e eu cortava com a faca, fazia o rolo e cortava com a faca. Aos 17 anos de idade, atravessou o oceano de navio em uma viagem de 15 dias para viver no Brasil. Meu pai que trouxe lá da Itália, da família dele. Temos sete filhos, pai e mãe, nova pessoa. Depois de trabalhar em diversas áreas, aposentou e decidiu produzir o que mais ama, com o sabor da terra em que deixou para trás. E a receita é simples. Tem que fazer a massa na farinha, se amassar, você vê como está amassando. Aí depois descansar uns 10, 15 minutos, aí passa no cilindro, passa para o macarrão em cima, para ficar chatinho, né? Para passar no cilindro e vai indo. E depois de todo esse processo com a massa, a gente começa a ver o talharim dando as caras. Aí é só cozinhar, preparar o molho e mandar ver, né, seu Ângelo? Mandar ver, mandar ver. Sabendo fazer o molho também, né? Fica show. Só que essa massa aí não vai para o molho tão já, não. Pelo menos, não na casa do seu Ângelo. Todo esse trabalho gera renda. E é produzindo macarrão que ele lucra uma grana a mais em seu orçamento. O que você vem de comprar, pergunta ao seu Ângelo, tem macarrão ou tem flor? O que eu levo ou o que você vai buscar? Então a gente faz isso. E segundo o seu Ângelo, quem compra desse macarrão aí, percebe a diferença dos outros de fábrica. Toma fala que é diferente, né? E eu não falo nada, mas o pessoal tá falando que é, tem um gosto diferente, né? É, falou tá falado, né, seu Ângelo? Agora o negócio é levar pra casa e experimentar. E pra encerrar essa reportagem, vale entrar no clima italiano. Venite, 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 venite a casa minha, venite per cortesia, piacere mi fará. E pra encerrar essa reportagem, vale entrar no clima italiano.